Um IP público barra 30, dá para abrir quantas portas e quantos clientes? É o seguinte, eu nunca sei teu nome, tu bota refrigeração, PPLS, quantos IPs eu preciso colocar meus clientes? Foi essa mais ou menos que você falou, um barra 30, vamos entrar nessa questão de IP aí, eu vou apagar essas perguntas de baixo que eu já respondi, Vou entrar nessa, um barra 30, um barra 30, na verdade, ele possui 4 IPs, 4 IPs, Roberto você é louco, ele possui 4 IPs, claro, ele possui 4 IPs, como são assim 4 IPs? Vamos fazer um barra 30 aqui, 192.168.0, 192.168.0.1, para quem não sabe o que eu estou falando, 192.168.0.2, E 192.168.0.3, aí você diz assim, tá, mas isso é um barra 30? Isso é um barra 30, porque esse zero aqui, vocês estão vendo aí, né? Esse zero aqui é o seguinte, é início de rede, ou início de faixa, tá? Início de faixa. E aqui, fim de rede, todo ranger, seja barra 24, barra 25, barra 22, ele tem início e fim. Então, por isso que o barra 30, você na verdade só tem um IP, por quê? Porque normalmente o outro IP fica onde? Fica no gateway, né? E quem é gateway? Eu já explico isso a todo mundo que faz o curso, gateway é onde? É a máquina, não é a que tem internet, tá? É a máquina que tem saída para outra rede, tá? Que às vezes o cara bota assim, ah, é a máquina que tem internet. Nem sempre ela tem internet, você pode ter um gateway em outro roteador, que o roteador está mandando para outra rede, que é um jogo aqui fechado, não é internet. Então, eu acho, eu sempre oriento os técnicos do meu provedor, e as pessoas que, os provedores conversam comigo, eu digo, olha, não fala, está sem internet, está sem, é, o gateway para, o gateway é a máquina da internet. Não, não é a máquina da internet, é a máquina que sai para outra rota, tá? Outro tipo de faixa, outra rota de link. Agora, claro, na outra pode ter internet, pode, beleza, mas é muito legal falar assim, tá? É muito legal que você fale rede, não falta internet, faltou acesso à rede, tá? Então, os técnicos têm que estar um, você tem que falar mais organizado isso aí. E a 2 aqui seria quem? Seria o IP da sua máquina. Por isso que quando você é um barra 30, você só recebe um IP. Porque o outro IP está com o seu fornecedor, e o primeiro e o último é início e final de rede. Então, sabendo disso, sabendo disso, você só usa dois IPs, tá? Sendo que um fica com você, e o outro fica com o seu fornecedor.